Alô, meu nome é Kelly Tavares, estamos aqui na Praça Mauá e gostaria de convidar você para vir com a gente num tour da pequena África com Arte de Rua. E estaremos postando uma série de vídeos com curiosidades, conteúdos, para que você conheça um pouco mais desse importante ponto de parada no Rio de Janeiro e porque a Zona Portuária constitui um capítulo-chave da nossa história brasileira. Em uma parceria com o Café Épico, te convidamos também para uma pausa para o café. Siga nossas páginas, arroba Rio Encantos e arroba Épico Cafeteria. Tchau, tchau!